Anota aí, Confiança Itabaiana, clássico no Batistão, às 4 horas da tarde. E tem jogão também no interior, Lagarto e Sergipe, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. E amanhã, o jogo da TV Frei Paulistano e Dorence, 3h30 da tarde, ao vivo, aqui na telinha da sua TV Atalaia. E também amanhã, jogam Buca Júnior e Amadense no Francão, em Estância. Então, aí pra galera que curte futebol, não pode perder, enche o estádio. E no jogo da TV, todo mundo ligadinho aqui na TV Atalaia também.